A mãe da menina não sabe mais nem o que pensar. Há mais de 20 dias ela não tem notícia da filha. E a cada dia que passa, a situação vai ficando mais difícil. Quase não estou dormindo, comendo direito. Eu só fico na esperança de ela aparecer, bater no meu portão e me chamar. É a única coisa que eu sinto. Não tenho mais nem palavras. Maria Eduarda Santos tem 14 anos e fugiu de casa dia 7 de junho. A mãe relembra que as coisas entre elas estavam normais. Não brigaram e a jovem não mudou de comportamento. Maria Eduarda não tinha celular. E a única rede social que ela mexia era o Facebook. Faz falta, né? Porque é filha da gente, a irmã dela também está muito sentida com a falta dela. E eu só tenho que pedir ela para ela voltar para casa. Seja o jeito que ela está, com quem ela esteja. Faça uma ligação, fala, mãe, eu estou aqui, né? Eu quero ficar, né? Mas dê alguma notícia, alguma coisa, porque já não sei mais o que pensar, não sei. A casa tem um quarto e esse quarto é da Maria Eduarda. Era aqui que ela dormia e levou boa parte das coisas dela. As roupas, produtos de beleza, higiene pessoal, deixou mais mesmo, olha, os materiais da escola. Antes de fugir, a Maria Eduarda fazia aulas de futebol. E sempre que queria mexer em um celular, pedia para o professor. Ele deixava ela mexer um pouquinho, mas ela sempre entregava para ele. Só que no dia de fugir, ela veio embora para casa e trouxe o celular. Aqui, ela fez algumas ligações e quando o professor deu falta do aparelho, ele veio até aqui, mas já era tarde demais. A Maria Eduarda já tinha fugido de casa. A única pista que ela deixou foram essas anotações. Nesses papéis aqui, que estavam exatamente aqui. São números de celular e alguns pontos de referência. Tudo isso aqui, já foi passado para a polícia? Sim, desde o começo, eu já passei tudo para a polícia. As informações, tudo, já registrei tudinho com eles. São as únicas pistas? São as únicas pistas que ela deixou. Marilin Daiane disse que ninguém tem notícias da menina. Nem na escola, com as melhores amigas, ela conseguiu alguma informação. O que pode ajudar a polícia na investigação, são as imagens que foram gravadas das câmeras de circuito aqui da vizinha. Da casa onde a Maria Eduarda morava. Aquela câmera lá pegou o momento em que o mototaxista para bem aqui na porta da casa. A Maria Eduarda sai no portão com a malinha dela, sobe na moto e vai. A moto veio de lá, lá de baixo, sobe a rua, foi nessa direção, lá para cima. E essas foram as últimas imagens registradas da menina, assim que ela fugiu. Me ajuda se alguém souber a notícia dela, informação, chama o polícia militar, liga no meu celular. É 985-45-1351, uma mãe desesperada, ajuda.